Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o ca... Meu nome é André Benitti, sou cacique da aldeia retomada, caio do Paranjima aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Estamos aqui há dois anos, a gente sempre coloca as palavras-chave que é retomada, que a gente sente que a gente está retomando o que era nosso, que foi adonado pelo Estado. E a gente está aqui para manter nossa cultura, para seguir a nossa vida, nossa educação de saúde e viver de nossos modos de entender, de povos Guarani também. Apesar de que estamos na luta dos políticos, mas mesmo assim a gente está garantindo, desguardando aquilo que sempre a gente tem sobre a nossa cultura. Então a gente está muito feliz aqui, alegria, saúde, principalmente crianças brincando, é isso que a gente quer, é isso que a gente procura há muito tempo. Até hoje nossos parentes estão vivendo nos acampamentos, na beira da estrada. A gente está lutando por todos por uma luta só, estamos lutando por eles, estamos lutando e somando na luta de todos os povos, no povo em geral. Quando a gente está aqui, a gente sempre precisa do apoio dos parentes, das nossas lideranças, apoiadores, principalmente, para enfrentar, para somar na luta e também para enfrentar as próprias políticas, assim, para tentar traduzir nossos quereres. Muitas vezes a gente sempre fala assim, que para mim é muito difícil de explicar em português, porque é palavra emprestada, mas mesmo assim a gente está aqui sempre se esforçando para traduzir nossa cultura e manter sempre em vida. Muitas vezes a gente está aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto